E a partir de 1º de janeiro, o Ministério da Agricultura vai aumentar o rigor para a produção de leite no país. A medida publicada hoje no Diário Oficial da União determina que o local onde o gado é mantido tenha piso impermeável para facilitar a limpeza e o escoamento da água, além do controle de temperatura para a pasteurização do leite e um local próprio para a ordenha. Segundo o Ministério da Agricultura, as normas foram feitas pela Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Leite, baseadas em estudos da Embrapa Gado de Leite.